Não vou esconder esta emoção e vou abrir meu coração Guardar num cofre o segredo que há em nós Eu só queria mais um dia para viver essa paixão Mais um dia de magia, de ternura e emoção Dizer-te, meu amor, que bom que é Nós ficamos sempre assim Eu não sei explicar o que senti Como na primeira vez Encontrei o teu olhar Nessa magia me perdi Não, não vou esconder esta emoção E vou abrir meu coração Guardar num cofre o segredo que há em nós E vou abrir meu coração E vou abrir meu coração